E aí meus gamers, beleza? Tá começando mais uma vez a fase do Mario. E aí meus gamers, é perdido. É essa fase no G7 que tá comigo. Mano, tem vida ali. Vida não, é vida do mal. Tem vida, tem plantas, tem flora, tem fauna. Eu tenho que pegar aquele bagunho ali e fazer assim. Caraca. E essa fase é do nosso amigo Matheus Guilherme. Caraca. E essa fase chama Puzzle 1. Puzzle 1. O nome da fase é simples, porém a fase é complicadinha. Ela é toda cheia de presepadas, cheia de ferulas, né? É, né? Cheia de prescura do Toba. Vou complicar mais. Eita, caraca, morreu. Pelo que eu entendi, você tem que guiar o bicho, o besorro. É mais ou menos, eu tenho que ficar quebrando o bagulho ali, né? Eu jogo um cascadouro. Aê. Nossa, cara. É bem legal, cara. A hora que você acerta, parece que você acerta na nega-c, né? Ui! Eu sou muito puro também, né, velho? Por que você não pulou e jogou do lado de cima, rapaz? Não, então, por isso. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Ali tem coisa. Cara, pra passar umas fases dessas, você tem que, tipo, pensar em outras coisas. Cantar música, sei lá, tipo, sei lá. Cara, Pokémon. Música do Pokémon. Tem uma música do Pokémon aí, cara, que ela é bem antiga. A Liana cantava, né? A Liana cantava, né? Cantava música do Pokémon. Não. Olha só. Ana. Caraca, moleque. O que que é isso, moleque? Olha só. Não, verdade. Você para até de falar, cara. Cara. Que intenso. Muito intenso. Aeeeeee. Matou a planta-ovo. Que beleza. Ó, vou contar uma música do Pokémon. Então canta. Dragonite. Uh! E nós, together, visse o overall night. Oh, yeah! Conhece a música do Dragonite? Sei, tocava nos anos 80. Nos anos 80. Quem é antigo aí já sabe, velho. É, Dragonite. Aeee! Dragonite! É... Jesse, pra concluir. Uma piadinha. Uma piadocma, tá? Uma charadona. Marcelo. Delícia. A banana chega no picolé e fala. Ah. Eras banana. Agora é português. Eras banana. Todo mundo só vive te deixando nu e te comendo. A banana indignada disse. Pior tu que vive... Não vou falar isso, mano. Não vou falar isso, mano. Você tinha que... Mano, eu não posso falar isso, cara. Não vou falar dessa piada, cara. Pô, eu não posso falar isso, velho. Ah, vai ficar na curiosidade aí. Não posso falar isso, cara. Fala, 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 capitão. Pera aí, até achar, mano. Vai, qual lugar do mundo alguém fala que 10 horas não são 10 horas? São 9. Não sei. Em Brasília. Quando o locutor da voz do Brasília fala. Boa noite, em Brasília. 19 horas. Puta que pariu. Nossa senhora ainda, velho. Deixa quieto. Galera, valeu, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.